Música Boa noite perfeitas Gente, eu sempre gravo dando bom dia pra vocês E hoje eu estou gravando dando boa noite pra vocês Mas bom dia Porque eu vou liberar cedo 7 horas da manhã esse vídeo Então bom dia Mas aqui é noite É quase 6 horas É 6 horas, né amor Estou indo lá buscar Nicole E vou no mercado Fazer compra do mês E vou levar vocês comigo, gente Essa hora da noite, bora pra rua Que topa Minas, eu vou agora O momento, antes de eu fazer compra Eu dou uma olhadinha Em tudo que eu tenho Sobrando E sobrou Tenho quase uma caixa de leite E papel higiênico Então é uma coisa que eu já vou ter que precisar comprar menos Vou precisar comprar menos Eu não vou precisar comprar Vai ser feijão Porque se eu ir no mercado No caso eu vou no atacadista Eu dou uma olhada nos meus armários Pra ver o que eu preciso comprar O que eu não preciso Eu tenho praticamente uma caixa de leite Porque só tá faltando duas caixinhas Uma caixa grande Feijão 3 quilos Então não vou precisar comprar feijão Farinha de trigo Eu tenho 2 quilos de farinha de trigo Então não vou precisar comprar As outras coisas Eu acredito que eu vou precisar E papel higiênico Eu acho que eu vou comprar um Porque eu tenho um fechado Não levo lista de mercado Então eu vou assim Eu olho E eu já sei mais ou menos O que eu tenho que comprar E dá certo, viu Dá super certo Ah, mas sobrou um monte de coisa É porque tem mês que você come mais Tem mês que você come menos Tem mês que você come mais fora, né Tem mês que você quer cozinhar mais em casa O mês passado eu gastei bem mais Por conta que as crianças estavam de férias E o amor também Aí eu gastei Porque eu ficava fazendo coisas em casa pra eles Mas agora eles estão trabalhando E eles comem muito fora de casa Então as coisas aqui em casa já não gastam tanto Então é isso Eu vou no mercado e vou levar vocês comigo Então, bora lá E aí O que é isso? 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 Acabei de chegar do atacadista Tô cansada Cansada Mas eu vou mostrar pra vocês assim Por alto Não, vou tentar mostrar Praticamente tudo O que eu comprei Lembrando que nesse mercado Eu não compro hortifrutis Nem carnes vermelhas Nem carnes vermelhas Tá? Porque eu gosto de comprar Em outro mercado E hortifrutis e verduras Eu gosto de comprar Numa quitanda Que tem aqui perto da minha casa Mas eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Comprei Coisas que duram um mês Coisas que não duram um mês E que eu tenho que voltar no mercado Pra comprar de novo Coisas assim Mas eu vou mostrar pra vocês Foi gasto Oitocentos e Um pouquinho Não sei o total Vai ter oitocentos e pouco Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Então bora lá E gente Foi tudo que eu comprei Mais aqui Na minha pia Vou começar por essa parte Aqui Porque daí eu mostro Isso aqui E a Pietra já vai guardando Pra mim, tá? Nesse mercado Eu não compro carne vermelha Só compro Coisas assim Empacotado, tá? Aí eu peguei Dois pães de queijo Dois saquinhos Desse aqui Da marca Do ducho Batata Congelada Peguei esse pacote aqui É Aqui Tem esses franguinhos Que eu adoro Porque eu tenho muita vida Esse aqui é filé de peito Com ervas finas E ele já vem no saquinho Assim, ó Já pra ir ao forno Tá? Então eu comprei Desse Da Seara Comprei dois Comprei esse daqui, ó Que é da Sadia Ele também Vem assim, ó Do freezer Para o forno Eu gosto de comida Assim, bem prática Esse daqui Tem legumes Esse daqui É um outro Mas também não tem legumes Que é da Sadia também Então eu comprei Esses quatro pacotes De frango E comprei um hambúrguer De churrasco Da Sadia Comprei essas duas Bebidas aqui Uma de morango E outra de Frutas, né? Comprei essas quatro Três bandejinhas Também Comprei um requeijão Desse aqui Grande Para me fazer receita Aí eu peguei Esses Suquinhos Que as meninas Adoram Tem a CUT Dois Que a minha adora Aqui tem queijo Esse queijo aqui É um Tirolé Queijo tirolé Esse queijinho aqui E aqui tem Duas linguiças Calabresas Da Sadia Mandioca Congelada Porque eu gosto Bastante De comprar Assim Congelada Aqui tem brócolis Congelada também Que eu gosto De comprar lá E aqui tem um mix De verdura E legumes Bem cenoura Couve-flor Brócolis Tá Duas margarinas Grande Tamanho Família Tá Ovos Tá Aqui eu comprei Macarrão Três macarrão Milho de pipoca Uma pipoca de micro-ondas Uma farofa de milho Maionese Essa daqui da Helmas Muito boa Essa daqui Comprei Três molhos Desse aqui Da Salsarete Três leite condensado Dois vinagre Esse Essa caixa de cereal Da que as crianças adoram Mais leite ali Três óleos Chocolate Bolachas de maizena E leite Essas balinhas aqui Que as meninas gostam bastante Massa de bolo Três massas Barrinha de cereal Esses temperinhos Secos aqui Peguei Filha de louro Orégano Manjericão E Shimikuri Shimichuri Sei lá como é o nome Isso aqui Peguei esses temperos Dois molhos Desse aqui Da pomarola Uma lata de atum Batata Salgadinho Mais biscoito De Salgado Ketchup Milho E ervilha Peguei bastante milho E ervilha Aqui tem azeitona fatiada E Tod Um tod Grande Goiabada Biscoitinhos Doce Chá Esse chá Aqui Eu amo Esse chá Aqui Esse outro Chá Aqui Também Macarrão Instantâneo Aqui É canela Vários macarrões Instantâneo Peguei Dois arroz Desse aqui Prato fino Dois pacotes Desse arroz É Filhos de papel Pó de café Açúcar Comidinha Para marrer Misturar na ração Tempero Doce de leite Creme de leite Suco Queijo Serralado Tempero E gelatina Eu comprei a Solan Creme dental Algodão Um rodinho Contonete Absorvente Limpador de porcelanato Esse negócio De passar roupa Passa fácil Esse amaciante Que é o meu predileto É um enxaguante bucal Sabão líquido Saco de lixo Álcool Esse shampoo Para cabelo Cacheados Para Isabela E para Miriam Esse aqui Que é o meu Desengordurante Também Que eu adoro O favorito Dois daquele Limpadores Sabe Que eu gostei Bastante Que eu falei Para vocês No mês passado Eu comprei Mais um Shampoo Pré-shampoo Né gente Não é shampoo Anti-resíduo Ih, tô lascado Não sei por que Eu comprei Isso aqui Não posso usar Sabonete Eu gosto De esse sabonete Bem grandão Peguei Quatro Cresto Cresto Barba Super Bonde Papel Higiênico Esses negocinho Que eu coloco Nos armários Diante do Moco Papel Toalha Dois Cheirinhos Desse aqui Que eu amo Esse cheiro De lavanda Água sanitária O que mais O que mais Que tem aqui Protetor diário E duas cinturas Para pintar o cabelo Foi isso Foi isso Que eu comprei Acho que tá faltando Alguma coisa Gente Foi isso Acho que tá faltando Um papel toalha Pra gente ver Fiz uma iluminação Bafo Para gravar Né Apagada Mas é isso Menina Deixa eu virar assim As meninas Já estão guardando Ali as coisas Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Das minhas compras Achei Não falei Que eu tinha Que eu tava sentindo Falta desse papel toalha Aqui ó Tava sentindo falta Achei Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Positivo E comenta aí Se na sua cidade Como é que tá as coisas Pra fazer mercado Se tá difícil Se tá fácil Se tá barato Se tá caro Se vocês gostam De ir no açaí Se não gostam Um grande beijo Fique com Deus E até amanhã Tchau